Fala pessoal, bom dia! Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema, nosso tema diário, pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa que você gosta por você. Quero lembrar o seguinte, gente, tem gente, duas, três pessoas aí, a menoria, graças a Deus, que bota no comentário, ah, não tô conseguindo ver as cartas. Gente, quem tem que ver as cartas sou eu, não é quem tá assistindo o vídeo não, entendeu? O tarólogo aqui sou eu, por enquanto ainda sou eu, ok? Você tem que prestar atenção na mensagem que tá sendo dita pra você, se você quiser seguir também, entendeu? Além de fazer caridade, a pessoa ainda entra, ainda vem fazer reclamações, entendeu? É inadmissível. O tempo que tu bota um comentário desse, você paga uma consulta, garanto que tu vai ver as cartas todinha, tá bom? Só não dê palpite no trabalho dos outros. Aqui é um trabalho de responsabilidade, eu sei muito bem o que eu estou falando, não vim aqui pra brincar com ninguém. E eu tenho provas do que eu sei que eu tô falando que, graças a Deus, o número de clientes só aumenta, tá bom, gente? Então, por gentileza, se não quer ajudar, não venha atrapalhar, tá bom? Bom, pensamento dessa pessoa por você, gente. Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente e qual vai ser a atitude dela. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer aí a minha cliente Flávia pelo presente, Flávia. Muito feliz aí com a sua conquista aí, nosso trabalho, né, Flávia? Deu certo? Já voltou pro marido, graças a Deus, graças aos guias aí. Muita luz, Flávia, gratidão sempre. Flávia, você sabe quem é, né? Não vou dar o sobrenome pra não te expor, tá, Flavinha? Bom, lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no canal do Instagram, tá, gente? De segunda a sexta tem live no Instagram e também aqui no canal do YouTube, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Não espere perder, gente. Depois que perde o amor, aí a pessoa quer fazer voltar, vai gastar mais, hein? Vai dar mais trabalho. Opção 2, opção 3, Pedrinha Verde. Opção 2, a Pedrinha Branca. E opção 1, a Pedrinha Marrom. Aqui assim, gente, o canal é curto e objetivo. Canal direto, não tem mimimi, entendeu? Aqui eu chego e dou o recado, tá, gente? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido, tá bom? Um beijo a todos vocês que fazem do canal um sucesso. Cada dia que passa, mais inscritos. Gratidão total a vocês, tá bom? Sem vocês, o canal não existiria. Eu sou muito grato e vamos lá. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a Pedrinha Marrom. Então, pensamento, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, hein? Vamos descobrir juntinhos. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí, vamos descobrir. Bom, pra você que optou pela opção número 1. Igor, essa pessoa pensou em mim? Gente, essa pessoa pensa demais em você. Essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa é uma pessoa difícil de se apegar, porém você conseguiu sim fazer essa pessoa se apegar. Essa pessoa vai te dar algum tipo de notícia, vai trazer uma mudança inesperada na sua vida. Vai demorar um pouquinho, mas vai te oferecer uma estabilidade, tá? Essa pessoa quer se comunicar, tem forte atração por você. Você é um presente de Deus na vida dessa pessoa. E essa pessoa vai te surpreender. Essa pessoa tem muito desejo e vai trazer uma novidade nos seus caminhos. Pode esperar que essa pessoa volta para os teus caminhos. Volta, tá? Aqui não existe eu acho, nada disso, não. Essa pessoa volta. Essa pessoa é uma pessoa racional. Uma pessoa muito, muito equilibrada e madura. É uma pessoa que tem orgulho, tem ciúmes. Mas é uma pessoa que tem amor por você também. E é uma pessoa que está acostumada nos relacionamentos. Essa pessoa, quando entra em um relacionamento, geralmente, a pessoa do relacionamento sempre fez tudo o que ela quer, entendeu? Então, por isso que ela tem esse ego tão grande, tão forte, tá, gente? Mas é uma pessoa, sim, que ama você, que gosta de você, tem sentimentos por você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai trazer uma segurança, uma estabilidade afetiva para você, tá? Essa pessoa pensa em você, pensa com muito amor, pensa com vontade de voltar para a sua vida, pensa em ter uma estabilidade com você. Essa pessoa, ela quer, ela entende que você é uma pessoa que pode proporcionar para ela uma harmonia familiar. Você pode proporcionar para ela bons momentos. Vocês podem construir uma família juntos, você pode formar uma família com essa pessoa, tá? E essa pessoa tem muitos sentimentos, mas não revela, ela guarda para ela os sentimentos, tá? Essa pessoa não é de falar muito, mas ela tem sentimentos, ela só não expressa. Ela tem muita dificuldade de colocar para fora o que ela sente. Ela pensa em você, tem sentimento por você. Nesse exato momento, ela deseja um novo início de um ciclo, tá? Ela quer uma situação nova com você para a vida dela. Eu vejo aqui um renascimento do amor entre vocês, uma paixão renovada, um certo equilíbrio, tá? Será um momento muito difícil, porém, essa pessoa vai tomar uma decisão onde você vai ser beneficiada. Essa pessoa pode estar rompendo com alguém para poder ficar com você, tá? Porque eu vejo ela querendo um novo início com você. Essa pessoa descobriu que te ama, ela está com o coração melhor, ela está com muito amor no coração, ela está com um controle emocional muito forte, e ela está sentindo com capacidade de resolver qualquer problema, tá? E isso faz ela mudar, faz ela querer mudar a situação que ela se encontra na atualidade, tá? Porque na atualidade, eu vejo que essa pessoa está sofrendo, ela está sentindo sozinha, tá bom? Por isso que ela está retornando para a sua vida. Porque no momento, ela terminou alguma situação, aonde ela está sozinha, está frágil, e você vem na mente dela muito forte. É quase uma obsessão, ela pensa muito em você, ela tem apego com você, ela deseja te ver, e ela quer um encontro íntimo com você, tá? Essa pessoa está querendo ter algum ato sexual com você, pensa bastante em você, tem saudade, e lembra dos bons momentos que vocês tiveram juntos, tá? E você não sai da cabeça dessa pessoa. Ou você está fazendo algum tipo de oração, algum tipo de puxada para essa pessoa, só sei que essa pessoa está voltando para a sua vida, ela vai se comunicar, ela vai ofertar o amor dela para você, ela vai dizer para você o que ela sente, vai te dar uma notícia importante que vai te deixar muito feliz. E ela vai te propor um relacionamento sério, tá? Um compromisso. Aqui, para muitos, é uma reconciliação. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é o início de uma aliança. Essa pessoa vem para a sua vida. Se você nunca teve nada com ela, essa pessoa quer um compromisso com você. Mas aqui está muito forte para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Aqui, essa pessoa realmente quer ficar nos seus caminhos. Quer retornar aos seus caminhos. Mas é lógico, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer magia, tá? Especialidade Amarração Amorosa. Gente, lembrando que tem muita gente que manda mensagem e não consegue ser respondida. É porque é muito cliente, é muita, muita gente procurando. Mas pode ficar tranquilo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Vou dar atenção para todo mundo, ok? A opção 2 é a pedrinha branca. Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Bom, vamos lá, gente. Essa pessoa pensou em você? Com certeza pensou e pensou muito. Essa pessoa é uma pessoa que quer ter o sucesso na vida dela junto com você. Ela busca um equilíbrio. Você é o desejo realizado da vida dessa pessoa. Ela quer ter uma nova oportunidade com você. Ela entende que você é uma pessoa para ter uma família. Você é o final feliz do amor. Com você ela vai ter felicidade, vai ter muito amor, plenitude, alegria. Ou seja, essa pessoa te ama, descobriu que você é uma pessoa maravilhosa. Aqui pode significar um reencontro, tá? Pode ser que você está reencontrando essa pessoa, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Você está mexendo muito com essa pessoa. Eu vejo que essa pessoa, ela está até em conflito com ela. Por quê? Ela não sabia que tinha tanto amor assim por você. Isso deixou ela um pouco confusa. Porém, agora realmente ela já sabe o que está sentindo, tá? Essa pessoa, ela por muito tempo, ela precisou de clareza. E esse é o momento. Ela está com clareza. Esse conflito que ela está, é porque ela tem muito desejo. E ela quer uma renovação com você. E ela vai ter que fazer uma viagem para poder te ver, tá? O pensamento dela está em você. Você é o caminho para essa pessoa. E ela vai fazer o que for para poder vir até você. Por quê? Porque vocês combinam perfeitamente. Os ideais de vocês são iguais. Aqui é amor, é paixão. E esse conflito dessa pessoa é porque está longe de você. E para te encontrar, ela vai ter que fazer uma viagem. Essa pessoa, ela manda te dizer o seguinte. Que ela vai se movimentar, que ela acredita nos seus sentimentos. Ela acredita nas possibilidades, tá? De estar com você. E ela não vai desistir de você. Ela manda te avisar que não vai desistir de você. Hipótese alguma, tá gente? Por muito tempo essa pessoa ficou bloqueada, ficou triste. Ela não vivia uma situação boa, por isso que ela se afastou de você. Só que agora ela retorna para a sua vida. E retorna firme, retorna forte para disputar você, seja com quem for. Essa pessoa vai tomar coragem e vai te dizer alguma coisa relacionada a um término que ela teve com alguém. Ou pode ter sido um término que ela teve com você, que ela está arrependida. Eu sei que o mundo dela virou, a torre dela caiu, despencou. E ela volta para a sua vida agora de uma maneira mais concreta, de uma maneira real. Ela volta cheia de amor. Nada melhor. Perdeu. Aí vem dar valor, né gente? Mais ou menos assim. Lembrando a você, não combinou para a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Salve o povo cigano, povo do oriente, salve as sete linhas. Opção 3, a pedrinha verde. Vamos ver aqui se essa pessoa aqui pensou em você. Mentaliza, mentaliza aí pessoal. Mentaliza o ser amado. E vem fazer parte da nossa família, né? Bom, para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 3, Igor Silva, essa pessoa pensou em você? Essa pessoa pensa demais em você. Ela pensa então enquanto íntimo. Você é a satisfação amorosa dessa pessoa. Você é o sonho dela. Essa pessoa tem muito amor. Morre de vontade de estar com você. Eu vejo vocês passando por um novo ciclo, tá gente? Eu vejo uma nova oportunidade de mudança na vida de vocês. Se vocês não estão juntos, vocês vão ficar juntos. Um ciclo novo, uma evolução, uma estabilidade. O destino está trazendo essa pessoa de novo para você. Eu vejo sorte, provavelmente em relacionamento kármico. Provavelmente é um triângulo amoroso. Só que essa pessoa tem muito apego a você. Por isso que essa pessoa está escolhendo você. Essa pessoa tem muito desejo por você. Está cheia de fogo, cheia de paixão. É uma pessoa que não vai medir esforço para voltar para a sua vida. Essa pessoa quer ter sucesso com você. Estabilidade. Ela quer superar qualquer situação. Eu vejo ela fazendo uma transformação na história de vocês. Ela está começando um trabalho para poder ficar com você. Ela vai largar uma pessoa para ficar com você. Aqui é um relacionamento kármico. Ela quer ter um início com você. Com muito amor. Um relacionamento sério. Ela quer celebrar com você. Ela tem dúvidas se você vai confiar nela, no amor dela. Por isso que ela tem um pouco de medo. Mas ela quer sim você na vida dela para sempre. E ela quer só você. Essa pessoa tem muita paixão por você. E ela vai superar os desafios para poder estar com você. Parabéns para quem escolheu a opção número 3.